Olá! Então, essa semana eu encerrei o meu rodízio na parte de psiquiatria infantil, da infância e adolescência, e pensei que seria legal compartilhar com vocês como é que foi essa experiência, né? Pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano de residência, e no terceiro ano a gente vê as subespecialidades, né? Entre elas, infância e adolescência. E vou contar pra vocês assim, né? O que é diferente de criança pra adulto, e o que é que a gente vê? Basicamente, acompanha um ambulatório de infância e adolescência, lá no UPS tem o ambulatório de infância geral, e tem o de ansiedade e depressão, voltado pra criança. Porque é mais comum, né? Do que psicose. Criança, a psicose é uma coisa bem mais difícil, bem mais rara. E, além disso, logo no início do ano, do R3, tava acompanhando a pesquisa da professora sobre transtão do aspecto autista, né? Ela tá fazendo, criando uma escala, e isso foi por pouco tempo, por conta da pandemia, teve que suspender, fazer, mas aí acabou que a gente ficou tendo aulas online por causa disso, né? Com assuntos voltados à UTEA, além de transtão do aspecto autista, e também tendo aula de infanto geral. Então, assim, vou começar pela parte teórica. Só a parte teórica já é um mundo diferente, porque o exame do estado mental da criança é diferente do adulto, coisas que, em adultos, você considera relevante, em crianças não necessariamente. A forma como a criança vai apresentar, por exemplo, uma depressão vai ser diferente do adulto. Por exemplo, a criança tem uma reatividade do humor maior, então ela pode brincar com os colegas e depois ficar triste, e isso, ainda assim, ela tá deprimida. Então, o que você busca mais é essa questão da mudança do comportamento nos ambientes, na escola e tal. Outra coisa interessante é, né, que tem muitas comorbidades. Então, crianças que têm déficit de atenção, podem desenvolver outro no depressivo, é, crianças que tenham, é, algum tipo de transtorno opositor desafiador, vai ter outras comorbidades. Então, os diagnósticos, eles ficam muito, é, em aberto. E isso é bom, porque a criança, ela tem mais plasticidade, até, pra responder as terapias. E essa é a sensação que eu tive, sabe, que, que você consegue ver o resultado mais quando você intervém. Além disso, é, você mexe em toda a dinâmica da família, né, você tem que ver como é que a pessoa tá, a criança tá em casa, na escola, nos relacionamentos. Então, isso é bacana, assim, que você vê a coisa bem, é, multifatorial, né, aí você vê que a psiquiatra não é só que passa remédio, ele tem que organizar aquilo tudo. Porque, muitas das vezes, na psiquiatria da infância, você não passa remédio. Tipo assim, é, ansiedade, criança com ansiedade, às vezes você não passa remédio, você só organiza, é, os horários, você vai ensinando a família também, como é que lida com, com isso. Então, tudo isso foi uma quebra de, de paradigmas, assim, pra mim. Outra coisa também que achei interessante é que você não dá transtorno, não dá diagnóstico de transtorno de personalidade em criança, né, porque ela tem formação e ela vai mudar com o tempo, pode mudar, né. Claro que, às vezes, nem sempre você consegue mexer muito na dinâmica familiar e nem no comportamento da criança, mas dá aquela situação assim, sabe, de você ver mais o resultado. Porque, muitas vezes, quando você começa a atender um adulto, ele já tem uma história imensa de, 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 de disfuncionalidade nos relacionamentos e tudo mais. E aí, é mais difícil de você conseguir mudar um padrão, né, de comportamento. E a criança meio que tem mais essa flexibilidade. Então, isso foi bem legal. Então, ainda sobre exército mental, outra coisa interessante é isso, né. Então, a questão do humor, é, muda mais do que um adulto. Então, não é um bom, uma, uma coisa que você vai levar tanto em conta. Por exemplo, irritabilidade também, é um sintoma muito comum em várias coisas. É, a questão dos adolescentes, né. Você olha pra uma pessoa assim, sei lá, é, fica ali meio diferente, meio calado, que às vezes é normal adolescência, de vez em quando, sei lá, bater a porta, não sei o quê. Às vezes é normal, adolescente é uma fase estranha mesmo, sabe. É, mais que passa, às vezes precisa passar acompanhado, mas também, é, a criança, adolescente, às vezes tem alguma coisa naquela fase, mas depois vira um adulto funcional. É, isso é interessante, porque quando eu tava no R1, a gente, é, tinha alguns adolescentes, assim, que, é, quase 18 anos, assim, internados, e o comportamento é diferente de um adulto. Então, a gente começa assim pensando, poxa, será que ela tá deprimida mesmo? Mas aí você vê que, a questão, né, da reatividade, às vezes ela até aparentava também, mas na verdade não tava, era mais pra fazer social com os outros que tão ali, enfim. Então, é um mundo diferente. Psiquiatria é um mundo à parte e infantil é um a mais ainda. É, sobre o ultrassomispectar autista também, as aulas estão sendo muito legais, porque é uma das áreas que eu tô vendo, assim, mais ligação com outros profissionais, né. Então, acho que eu falei em outro vídeo isso, que você precisa do terapeuta ocupacional, você precisa do nutricionista, você precisa do psicólogo, do neuropsiquiatra, do neuropsicólogo, enfim, neuropediatra, sabe, todo mundo, é, contribuindo pra, pra, o diagnóstico, acompanhamento daquela criança. É, é um campo pra pesquisa, assim, vastíssimo, porque tem muita coisa ainda pra ser, é, elucidado e você também, e também é legal isso, que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico e começar as, as intervenções, a criança vai ter uma resposta melhor. Não tem cura, né. mas, você consegue dar mais qualidade de vida e deixar a pessoa mais funcional que for possível. Então, essas coisas todas, assim, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. É, então, assim, a única parte que eu fiquei, assim, meio, pensando sobre se eu faria, é, pela parte da questão, assim, de maus-tratos infantis, de violência sexual e tal, eu acabei não tendo contato com esse tipo de situação, porque isso é mais comum de, é, aparecer em hospital, né, e eu não tava acompanhando a consulta de infantil. Mas, aí, ao mesmo tempo, tava conversando com um professor de infantil e ele falou assim, isso vai acontecer, mas, você pensa que se você tá intervindo agora nisso, você tá evitando que aconteça com outras crianças e, ao mesmo tempo, você tem como, também, fazer com que você mude o significado daquela situação, né, mudar o conjunto, enfim. Então, é uma coisa, também, né, que é pesado emocionalmente, mas que, também, pensando, assim, né, nessa questão de você conseguir mudar a vida daquela pessoa, é, é, é legal. E, assim, outra coisa que eu gostei é isso, porque me lembrou um pouco essa questão do, do tempo que eu trabalhei no PSF, que você acaba, é, meio que tendo que entrevistar a família, e fazer, sabe, essas, essas intervenções, assim, mais abrangentes, é, que, que era uma parte que eu gostava, assim, da, do PSF, é, que no PSF eu acabava também atendendo criança, né, se eu atendi de tudo. Tipo, assim, me lembrei de um paciente que eu atendi no PSF, que a mãe, é, ele tinha uns três anos, e a mãe tava pensando se ele era autista, porque ele não obedecia a ela, e fazer o que queria, e tal, e eu, assim, né, qual a experiência que eu tinha? Enfim, só o que eu vi de pediatria na, na faculdade, mas, falei, vamos lá, né. Bom, na parte de física, criança não tinha nada, tava tudo ok, e quando eu fui falar com a criança, ele, é, me olhou, ele parou, ele parou o que ele tava fazendo, porque eu, né, falei, assim, de uma maneira que ele falou, não, ela tá me chamando aqui, eu vou ficar quieto. E aí, eu me lembro que eu passei umas duas horas conversando com a sua mãe, e aí ela me trouxe a questão, né, que a criança era adotada, e que ela tinha muito medo de, de contrariar ele, ou de negar alguma coisa, e ela ser rejeitada. Então, eu lembro que eu fiquei, assim, umas duas horas, real, assim, conversando com ela, falando que você dá limites, não quer dizer que você não, não tenha carinho, pelo contrário, você precisa disso, e não parecia que ele tinha algum problema de, assim, né, alguma coisa que ele, de alguma incapacidade cognitiva, e sim que ele tava precisando de regras, enfim. E eu me lembro que foi muito legal que, algum tempo depois, ela voltou lá, falando que ele tinha entrado pra escola, e que ele tava, tipo assim, chegava em casa fazendo ver, e aí ela já tava assim, sabe, quando ele não queria comer, ela disse, não, você vai comer, bota, senta na mesa, vai comer todo mundo junto, e aí no início ele ficava meio assim, mas aí depois ele foi cedendo, então você vê que realmente funciona, sabe, essa coisa da psicoeducação. E é isso, e aí agora, infantil, eu vi mais isso, né, então, tipo, justamente, eu fiquei acompanhando a professora e vi, por exemplo, ela dando instruções sobre isso pra um menino que tinha ansiedade, mas que era algo que primeiro você vai fazer a parte comportamental, então ela falou, assim, sobre a questão do horário de dormir, sobre a questão de uso de tempo de tela, aula, é, sobre fazer atividade física, sobre ter um tempo pra praticar meditação, sim, criança prática meditação, é, enfim, também vi, deixa eu ver, criança com quadro de toque, que é um pouco diferente do adulto, porque às vezes ela diz que tem um amigo imaginário, mas na verdade, não é um amigo imaginário, é um pensamento que tá ali reverberando e ela dá esse significado, então, você tem que diferenciar, né, se isso é uma psicose de alguma coisa assim, porque é normal ter um amigo imaginário em determinado período da vida, é, e também vi um quadro, é, de início de uma psicose numa família que já tinha um quadro de esquizofrenia, muita gente, e aí foi um menino de 14 anos, assim, que tava bem paranóide, é, mas assim, já começou a terapia, é, e vamos ver como é que ele vai responder, inclusive, é, é legal, uma das coisas também sobre isso, porque você sabendo que na sua família tem muitos casos de esquizofrenia, por exemplo, você tem como, é, fazer uma prevenção, assim, com ômega 3, tem estudos que mostram que, é, crianças usarem ômega 3, diminui o risco de uma psicose no futuro, eu não sabia disso, né, tem várias coisas que eu ainda não sei, tô aprendendo, mas, enfim, é, então, psiquiatria da infância e adolescência é realmente um mundo à parte, se você quiser, é, é diferente, então, se você, pai, achar que precisa de uma avaliação, é melhor marcar com uma pessoa que já fez essa subespecialidade, porque vai, ele vai fazer diferente do que vai fazer no adulto, se você, às vezes, leva para um psiquiatra de adulto, um adolescente, pode ser que, é, passe algumas coisas batido, sabe? Então, então tem, tem essa, essa especificidade. E, também tem a questão dos quadros orgânicos, né, que se assemelham, às vezes, é, doenças genéticas podem cursar com essas alterações, eu acabei que não tive muito contato com essa parte, mas existe também essa questão. Então, enfim, resumindo, foi muito elucidativo, é, aprendi bastante coisa, se tem qualquer dúvida, mandem aí pelos comentários. E aí